E esse modelo é o meu top 1 dos meus preferidos do momento. Esse modelo aqui da Raiban, que é o modelinho mais aviador, eu acho ele super versátil, eu acho que ele combina com a maioria dos meus looks, eu gosto muito dele e ele sempre tá dentro da minha bolsa, eu gosto... Já tem um tempão, né, meu bem, que eu comprei ele, ó, já tem quase 5 anos que eu tô usando ele e ele continua intacto, eu gosto muito dele. E esse é o meu top 1 dos meus preferidos do momento. E esse é o meu top 1, pessoal, é um óculos bem versátil, também parece um pouco o modelo aviador da Raiban. É um óculos que eu mandei fazer ele na ótica, ele é com lente de grau. Assim, todo ano eu só troco só a lente dele, né, porque vai atualizando aí os graus do óculos, aí eu troco e tá novinho de novo. E o top 2 dos meus óculos queridinho, esse daqui não é nem do momento. Esse óculos daqui, meu amor, já tem uns 3 anos também. Esse óculos, ele tá até super arranhado, porque eu comprei ele mesmo, nós pagamos uns 10 reais, né, amor? Eu comprei ele realmente só pra tirar foto, porque eu achei ele muito engraçadinho e ele fica muito fofinho nas fotos. Então eu tenho ele de até hoje e de até hoje eu ainda continuo usando ele pra poder fotografar. Eu acho que devido ele ser colorido, ser espelhado, ele dá aquele tchan quando você quer fazer as fotos. E é o meu top 2. Esse também é o meu top 2, também eu uso ele muito só pra mais pra tirar foto. Esse é um óculos aí que estourou aí, que o DJ Alok usou, é um óculos da Celine. Eu gosto muito também, mas somente mais pra foto. Eu já faço pro dia a dia, eu gosto mais do óculos top 1. E esse modelinho aqui é o top 3. Esse modelo, eu acho que todo mundo já sabe que a Animal Print, ele dominou tanto o vestuário como os acessórios em geral. E eu achei ele super delicado, porque ele mistura dois tipos de textura, que é essa armação mais em plástico. Fiquei em plástico, né, amor? É. Eu sou péssima que eu sei pra denominar coisa de óculos, acho que não é plástico não, que tem outro nome. Mas o metal, com esses detalhes em dourado, eu achei que ele ficou incrível, né, amor? E também é outro óculos que dá o up no look. Eu acho ele um pouquinho mais elegante que os outros, mas também esse daqui tá entre os top 3 que eu mais uso. E esse é o meu top 3, galera, o More My. Ele é de todo de acrílico, um laranjado, assim, dá um up muito bacana nos looks aí, dá um destaque bem legal com esse detalhe também dourado. Então, assim, para a produção fica excelente. E meu próximo queridinho do momento é esse modelinho redondo aqui. Esse modelo é de uma loja de uma amiga minha aqui de Goiânia. E ela tem vários modelos de óculos lindos, lindos, né, meu bem? E eu escolhi esse e também é um dos meus queridinhos. Esse daqui eu uso bastante também, junto com aquele outro Haiban Top 1. Mas eu acho que esse modelo aqui também deixa um look bem elegante, deixa um look bem clean. E ele não é um óculos muito pesado, ele não deixa a produção muito pesada. Então eu também acho ele super versátil, que combina com vários modelos de looks. E esse é o meu próximo modelo que eu mais gosto. Eu gosto de misturar com o estilo mais casual, para dar aquela sofisticada no look. Então, assim, um óculos grande que dá aquele up mesmo de qualquer produção. E para finalizar, eu sou apaixonada pelos modelos espelhados, gente. E o que não poderia faltar é o modelinho espelhado, principalmente no rosê. Ele está usando muito, já tem várias estações que esse espelhado rosê está usando, né, amor? E eu sou super fã deles. Eu acho que, assim, ele levanta qualquer produção, qualquer foto. Nós que fazemos muitas fotos, né? Ele é um tipo de óculos, é um acessório que realmente levanta a produção. O espelhado, ele é um pouquinho mais diferente. Então, assim, eu quase não uso muito para o dia a dia. Eu acho, assim, ele um pouquinho difícil de combinar com os looks do dia a dia. Mas os do dia a dia, mais aquele top 1 que eu mostrei para vocês. Esse daqui é realmente mais para foto. Eu acho, assim, que realmente ele dá aquele up nos looks da foto. E para fechar, pessoal, esse é um óculos da Ray-Ban, todo polarizado. Esse é um óculos que fica bem confortável. O shape dele é muito legal. E para 2018 aí, é tendência também. Black Red, olha o tom desse óculos. Muito legal esse degradê que vai dar um up em qualquer produção. Então, pessoal, esses foram nossos óculos queridinhos do momento. Os óculos que nós já estávamos usando há muito tempo, né? E que continuamos usando ele. Mas, assim, a gente muda muito, né? Sempre vem um outro queridinho, né? Amor, um outro sai. E esses daqui sempre já tem, eu acho que uns 3 ou 4 anos que são os nossos queridinhos. São predominantes. É, então, assim, esses são os acessórios que nós mais gostamos de usar. Porque, assim, óculos, eu acho que é um dos meus acessórios preferidos, né? Amor, eu não sou muito, assim, de usar bijuteria, essas coisas, não. Mas, gente, óculos, eu acho, assim, que é indispensável, principalmente para a gente que faz fotografia. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do nosso vídeo, clique em gostei. Já vão, se inscrevam no canal. Ativem as notificações para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos novos que a gente estiver lançando aqui no canal. Tchau, tchau.